Olha, pela primeira vez aqui na nossa bancada, eu vou receber a Ira Rubinato. Bem-vinda! Ai, obrigada, obrigada, Rogério. Tô um pouco nervosa, vocês... Não, mas não fique não, não fique não, porque aqui é pra você se sentir em casa, se sentir no seu ateliê. Mas eu tô quase assim, viu? Tá quase isso. A gente hoje vai aprender com a Ira uma boneca tão linda. E também, além da boneca, nós vamos aprender as roupas, é isso? Isso mesmo. E a gente vai aprender a fazer um vestidinho dupla face. Ah, que legal, aí dá pra trocar. Exatamente, em uma roupinha ela vai ter duas. Ai, eu gostei, viu? Porque eu sei que não só a criançada brinca, né? Sim, sim. A gente volta à infância, né? O que é uma delícia. Vamos começar por onde? Eu vou explicar primeiro os moldes, tá? E como a gente vai fazer pra costurá-los. A gente vai usar algodão, tá? Eu não uso o algodão cru, porque eu acho que o algodão cru desfia muito. Então eu uso ou o algodão pele, que é próprio pra boneca, ou o percal, que ele tem mais fios, então desfia bem menos. Ah, é? Olha, já começou com essa dica. É, ele é bem legal. Na hora de encher, esse é o algodão pele próprio pra boneca. Tá. Esse daí, Rogério, quando você desfia, quando você corta ele e você enche a boneca, ela enche, ela aumenta. Então ele não desfia, ele continua do mesmo jeitinho. Ah, que ótimo. Isso é muito bom. É. Ele é um pouquinho mais caro, mas compensa... Compensa... Mas a qualidade também é outra, dá pra ver. Exatamente. Compensa na qualidade. Certo. Então nós vamos costurar todos, vamos riscar os moldes no algodão. Tá. Direito com direito. Quer mostrar os moldes? Sim. Vamos mostrar aqui, ó. Tô te ajudando, tá? Isso, por favor, porque são várias etapas. É. Se você quiser mostrar aqui, pode mostrar. Moldes da cabeça, do corpinho e do bracinho, tá? Nós vamos riscar os moldes no tecido de algodão. Tá. Vamos costurar a volta toda e vamos deixar aqui a parte de cima do pescoço aberta. Costura com uma margem? Não. A gente já vai deixar, a gente vai costurar em cima do risco. Em cima do risco. Bem em cima do risco. E depois a gente recorta com a margem. Tá. Aí você vai recortar com uma tesoura de picotar. Sim. Pra facilitar. Porque como o tecido é plano, ele não tem elasticidade. Então é muito importante o picote. Tá. Pra não ficar cheio de ruguinhas, tá? Na hora de encher, ele fica tudo homogêneo. Perfeito. Vamos fazer isso também com os braços. Né? Também vamos deixar aqui abertinho na parte de trás. Uhum. E com a cabecinha. A cabecinha, a gente vai costurar ela inteirinha também. Tá. Mas antes de costurar, a gente vai pegar o nosso... É... Molde do rostinho. É. O padrão, né? De rostinho. Isso se a pessoa não quiser fazer a mão livre. Uhum. A gente vai pegar a parte da frente, vai colocar aqui, ó. De lado, né? De costas. Vai virar. Ah, fica transparente, ó. Ó, vai virar. Segura um pouquinho. Isso. Aí. Tá vendo? Dá pra ver que fica transparente. Então, a gente vai virar e vai fazer o contorno pra depois a gente pintar. Exato. Aí a gente vai costurar a volta toda. Certo. Aqui. Costura a volta toda. Direito com direito. Isso. Aí a gente vai fazer um truquezinho aqui. Hum. Nós vamos pegar aqui, do queixinho pra cima, dois dedos. Aham. Tá? Vamos marcar aqui, ó, dois centímetros. O que você precisa? A caneta que apaga. Isso. Sempre com caneta apagável. Tá. Dois centímetros aqui. Ó. Isso é pra centralizar? Isso, exatamente. E aí nós vamos abrir e desvirar. Ah, certo. Faz um corte. Faz um piquezinho aqui. Tá. E esse piquezinho, a gente já vai usar ela também pra encher e pra colocar o pescocinho aqui dentro. Vai ser um encaixe. Exatamente. Então, na verdade, já vai ter... Ela tem várias funções esse piquezinho, tá? Perfeito. Legal que já esconde, né? Já esconde também. Ó. Desvirou. Pega um... Aqui você vai usar esse aqui? Isso, por favor. Só pra gente abrir as costurinhas. Essa aqui é uma ferramenta própria pra boneca, né? Própria pra boneca. Chama Vira Boneca. Certo. Ela é muito legal. E ela, principalmente, pra desvirar o corpinho, os bracinhos, que são partes menores, né? Isso. Mas se você não tem, assim, em casa, dá pra adaptar, né? Dá pra usar um pincel, a ponta de um pincel também, tá? Mas é muito bom. Isso aqui é um investimento. É útil, né? Ó, então aqui já está desvirada e já tá com o contorno do rostinho. Nessa etapa aqui, a gente já vai pintar o rostinho, tá? Certo. A gente vai pintar do jeito que a pessoa quiser, tá? Eu uso caneta permanente e a caneta em gel pra fazer os contornos, né? Então a caneta branca em gel, ela faz aqui, ó, ela dá uma iluminada. Vamos ver. Ó. A caneta em gel é que dá... Isso. Essa caneta branca em gel, tá aí. Essa? Ó. Ela ilumina, tá vendo que ela faz os contornos aqui do... Certo. Ó, ela faz os contornos aqui do linho. O legal de trabalhar com a caneta... Quem tem receio de trabalhar com pincel, com tinta, né? Pra tecido... Então, é bem o meu caso, inclusive. Porque eu gosto da caneta porque me dá firmeza, né? E ela é permanente também, não vai sair. É, ótimo. Ótimo. Então ela me dá firmeza, eu faço com ela mesmo e o resultado fica tão lindo quanto. Ó lá, ó. Fica mesmo. E você tá vendo como faz diferença? Você dá o sombreado aqui, ó. Sim. Olha, ilumina, né? Com essa caneta gel. Do que fazer só ele preto. É, é, verdade. Aí, fez essa parte aqui, já enche a cabecinha, tá? Pra gente colocar no corpinho. Quer que eu guarde pra você? Por favor, querido. Pronto. Aí, o que nós vamos fazer? No corpinho, nós vamos encher as perninhas. Nós vamos encher as perninhas aqui até dois dedos. antes de chegar no corpinho, tá? Pra elas serem articuladas. Exatamente. Pra ela poder sentar, pra ela poder se mexer, né? Então aqui tem a perninha cheia, dois dedinhos antes de chegar no corpinho. Aí nós vamos passar uma costura aqui, ó, pra que esse enchimento não passe pra parte do corpinho. Vamos encher o corpinho e vamos deixar ele bem durinho, ó. Bem durinho, com o pescocinho bem duro. Capricha no enchimento. Capricha, não tenha dó. Até pra ela ficar firme, né? Exato, porque senão o pescocinho não segura a cabeça. A gente costuma falar que o enchimento vai entrando e ele vai pra nárnia. Vai se perdendo ali, né? Cabe, vai cabendo. Vai, vai. Feito isso, fecha aqui. Não precisa fechar tão bonitinho, tá? Porque não vai aparecer. Pode ser um chuleadinho que é rápido de fazer, porque não vai aparecer, né? Certo. E aí a gente vai encaixar a cabecinha aqui no pescocinho, na parte de trás. E vamos fechar essa parte aqui com o ponto invisível. Perfeito. Tá? Aqui eu já trouxe uma parte já com ela. Com o ponto invisível já fechadinho. Porque daí... Tá? Fica um acabamento mais bonito, né? Tem que ter um acabamento e a princípio vai ter o cabelo também que vai esconder, né? Exatamente. Mas mesmo assim, acabamento faz parte da peça, né? Faz parte, com certeza. Aí a gente vai encher os dois bracinhos. Certo. Vamos fechar eles também, a parte de trás aqui, com o ponto invisível. E vamos prender eles aqui, ó, com a fita, o fio encerado. O fio encerado a gente usa por quê? Porque você pode puxar o quanto você quiser, ele não vai arrebentar. Que ótimo. Tá? Então se a criança quiser brincar, pegar pelo bracinho, rodar igual a Mônica, não vai acontecer nada. Uma puxa de um lado, outra puxa do lado. A não ser que rasgue o tecido, né? Sim, sim. Mas o cordão não vai arrebentar. E como a intenção é que a criança brinque com a boneca, ela não é uma boneca de decoração. Ela é pra criança brincar mesmo, interagir. Então a gente usa o bem reforçado. Dá pra gente... Dá, pode fazer. Ó, então a gente vai passar o fio. Você pega aqui a agulha. Eu uso a agulha própria pra boneca, ó. É um agulhão, tá vendo? Aham. Porque ela precisa ter essa parte aqui, ó, mais abertinha, senão não entra o fio, né? Então tem que ser esse agulhão. E também fica mais fácil de passar de um lado pro outro, né? Perfeito. Esse é próprio agulha de boneca, facinho de achar. Nós vamos entrar com a agulha na parte de trás aqui do corpo, tá? Aqui na parte de trás. Vamos passar lá pro outro lado na mesma altura. Ó, na mesma altura. Passar do outro lado. Aí a gente vai pegar o bracinho, vai dar uma beliscadinha aqui, ó, no bracinho. E pegar o enchimento lá de dentro, pega mesmo, não tem dó, sabe? Pega aqui o enchimento lá de dentro. Não só pelo tecido, né? Isso. Pra ficar mais firme. Pra ficar mais firme, exatamente. Passa pro outro lado. Pela parte da frente. Aqui. Esse molde dos bracinhos, tem braço direito e esquerdo? Não, eles são iguais. Aí a gente vai fazer a mesma coisa daqui, só que dessa vez a gente vai passar daqui pra cá, tá vendo? Isso, o contrário. É, pra ele ficar presinho do mesmo jeito. Esse aqui não tá fechado, né, Né? Ó, tá vendo? Que daí vai ficar na parte da frente. E nós vamos concluir aqui atrás com um nó bem apertado. Você só passa uma vez? Só uma vez. Ah, uma vez só. Só uma vez. Como ele é bem grosso, se você passa duas vezes, você pode furar o tecido, deixar o tecido mais vulnerável. Então na hora de puxar, pode rasgar mais fácil. Tá. Então passa uma vez só, tá? Aí dá um nó bem, bem dado mesmo. Uhum. Ó. A gente vai dar o nó, que ele vai até deixar mais juntinho aqui o corpinho da boneca, tá vendo? Certo. E aí a gente dá o nó e joga o... Ó, fechou bem, deu o nozinho, ficou lá atrás. A gente vai pegar a agulha de novo, vai encaixar esse fio aqui dentro e a gente vai jogar esse fio lá pra dentro do corpinho. Esconder. Exatamente. Ele vai ficar escondido e perdido lá dentro também, pra não ter perigo desse fio soltar. Certo. Se você quiser tirar alguma dúvida sobre o passo a passo, mande lá no nosso WhatsApp a sua pergunta. Coloque seu nome, cidade e estado. A gente responde aqui. Aproveita que a gente tá ao vivo. Participe aí do nosso programa. Isso mesmo. Fala em bem de mim, pra eu voltar. Ó, então a gente vai... Tá vendo que eu joguei ele lá pro fundão mesmo, tá? Sim, sim. Porque a intenção é que ele fique perdido lá dentro e não tenha perigo de soltar esse fio. Agora a tremedeira. O mais difícil é isso, né? Não é? Passar. Isso porque o buraco é grande, tá? Mas eu tô um pouco tremendo aqui. É uma bolhona grande. Agora vai. Será um dia, né? É. Foi. Ó, jogamos lá pra trás e agora a gente corta. Vai fazer um furinho aqui, ó. Porque o fio é grosso. Então acaba fazendo um furinho aqui, tá? Mas é só passar aqui, ó. A gente dá uma... Com a unha. É. Só uma passadinha aqui, ó. Que as cerdas do tecido já voltam pro lugar, tá? Certo. Agora, nós vamos colocar o cabelo nela. Tá. O cabelo você fez com fio de malha? Com fio de malha. Certo. Como é que você faz? Por que que a gente usou o fio de malha? Porque o fio de malha é não... É mais difícil da criança ter alergia, né? Da malha. Certo. Então, o fio de malha é o mais, na minha opinião, o mais recomendável do que a lã, que pode dar alergia na criança. Certo. Tá? Então nós vamos pegar a agulha. Eu vou usar a linha de pês-ponto. Tá. Porque a linha de pês-ponto é grossa também, mas ela tem as cores, né? De acordo com a malha, né? Pra ficar... Isso. Pra ficar mais bonitinho também, né? Tá. Não vou usar a linha comum, porque ela arrebenta, né? Você usa ela dupla? Dupla. Tá. Ó, então eu tô fazendo ela dupla, deixando aqui a argolinha no fundo. Eu vou pegar aqui um... Um... Uma... Um fiozinho de malha e a gente vai colocar bem no topinho da cabeça dela aqui, ó. Bem no topinho. Tem a costura, o topinho pra frente. Tá? Certo. E aí a gente vai dar aqui, ó, um piquezinho, passando por dentro dela, tá vendo? Que eu vou pegar e eu vou encaixar aqui na argolinha e vou puxar. Então aqui ela já ficou presinha. Tá. Mas nós vamos fazer isso duas vezes, tá? No mesmo lugar, só pra não ter perigo mesmo dela sair daqui, tá? Perfeito. E aí a gente vai colocando na ordem até o final. Até aqui, até a nuquinha dela. Vamos fazer isso inteiro. O tamanho é o mesmo do fio? Então, como que eu fiz esse tamanho? Eu fiz... Aqui todos são o mesmo tamanho. Tá. Mas como que eu fiz pra medir esse tamanho? Eu queria saber... Eu queria um cabelo mais comprido. Então eu coloquei um fio... Peguei daqui e fiz a volta dele. Tá. Aí você mede... Medi ali o tamanho que eu queria, tá? Deu acho que 20... Acho que 24 centímetros deu. Então fez a volta toda. Aí a hora que eu prendo, ele vai ficar comprido. Tá? A gente vai fazer isso até a nuca. E depois a gente vai fazer os dois lados com o mesmo fio. Assim, ó. De ladinho. Tá? Que é pra formar... Que é pra formar o cabelo. O cabelo. Ó. Eu vou fazer aqui direto... Porque não vai dar pra fazer a cabeça dela inteira, né? Ao vivo. No caso do tempo, né? Mas vou fazer aqui, ó. Quer ver? Vamos ver na pronta como que é o cabelo, ó. Isso. A pronta já tá ali com o cabelinho feito. E depois eu peguei e juntei os dois lados. E fiz um lacinho com o próprio fio de lá. Com o próprio fio. Isso. Amarrando. Isso, amarrando. E a frente, a franja, eu dei só uma torcidinha, assim, ó. Ah, dá pra ver ali. Isso. E eu costurei a parte de baixo. É. Não uso cola, tá? Porque a cola, se você lavar, ela descola. Então, como a criança vai brincar, se provavelmente vai sujar, né? Sim, sim, claro. Inclusive, gostaria até que sujasse, porque senão não brincou, né? Então, se ela, a hora que a mamãe quiser lavar, não vai soltar o cabelo todo. Com a costura não tem problema. Com a costura não tem problema, tá? Ótimo. Perfeito. Aí terminou o cabelinho, a boneca tá pronta. Vamos para as roupinhas agora, né? Aí nós vamos para as roupinhas. Isso mesmo. Deixa eu tirar aqui pra você. Essa roupinha, como é que é composta? Eu fiz uma calcinha. Tá. Uma calcinha. Bem linda, né? Porque ela é uma menina comportada, que ela vai estar de vestido. Daí, um vestidinho dupla face. Ó, que vai dar pra usar dos dois lados. Essa é a primeira etapa? É. Essa, tá. E a meiazinha, tá? Certo. Que é a meia dela. Então, a primeira etapa nós vamos fazer com a calcinha. Certo. Nós vamos costurar só um lado da cava aqui, ó, da calcinha, tá? Que é o cavalo dela. Então, um lado a gente costura. Tá. Vamos dobrar aqui, ó, na parte de cima. Aqui vai ser um passa elástico? Isso. Vai passar o elástico, exatamente. Vai passar o elástico aqui? É. Ah, entendi. Então, você costura aqui. Isso. Olha lá. Abre inteira, abre ela inteira. Certo. E passa uma costura reta aqui. Eu passei uma costura um pouco maior, tá? Um ponto quatro, pra ficar pespontado aqui na frente. Fica mais bonitinho. Sim, sim. Aí, a gente vai passar o elástico. Uhum. Não, antes de passar o elástico, nós vamos prender a renda aqui, ó. Ah, tem que ter esse charme, né? Nós vamos prender a renda aqui, ó, dos dois lados, tá? Então, pega um pedacinho de renda e prende aqui na barra dos dois lados a renda aqui, tá? Perfeito. Aí, sim, nós vamos passar o elástico aqui, tá? Vamos passar o elástico. Pra franzir, né? Pra franzir, deixar ela presinha, né? E aí, a gente vai fechar o outro lado. Tá. Tá? Quando a gente fechar o outro lado, aqui já vai estar com as duas... Com as duas rendinhas postas. Também vai o elástico. Vai o elástico também. Tá. Aí, a gente vai prender o elástico. A gente prende, ó. A gente vai puxar a renda. A renda, você vai costurar ela no direito, tá? Certo. Então, a gente vai costurar direito da renda com o direito do tecido. Uhum. Aí, a gente vai virar... Para o avesso. Certo. Vamos puxar a... Puxa bem assim a sobrinha de tecido aqui, ó. Tá. Pra costurar em cima. Isso. Prende o elástico aqui na pontinha. Tá. Depois que prender, você vai... Conforme você vai costurando, você vai puxando... Estica o elástico. Isso. Vai puxando o elástico. Pra depois ele franzir. Pra ele fazer o franzido. Tá. Então, a hora que prender o elástico, ele vai... Que daí tem esse resultado. Exatamente. Vai ficar franzidinho assim, ó. Tá. Aí, a gente vai fechar a parte de dentro aqui do cavalo e ela tá pronta. Perfeito. Tá. O vestido agora. Facinho, facinho mesmo. O vestido também é super fácil. Tá. O molde do vestido, ele vem assim, ó. Tá? Ah, legal. Mentira. É assim, ó. Certo. Tá? Então, a gente vai riscar assim, vai espelhar e vai riscar assim. Nossa, ele já sai inteiro praticamente. Ele já sai inteiro. Legal. O que nós vamos costurar primeiro? A gente vai costurar essa parte de trás, a gola toda e essa parte de trás. Facilidades, né? Sim. Ele é rápido, então dá pra fazer em toque de caixa, sabe? É, sim. Produção rápida mesmo. Pra venda, né? Exato. Pra ser um valor interessante de venda. E por ser dupla face, ele tem ali um valor agregado, entendeu? É, verdade. Então, a gente vai costurar a parte de trás, gola, parte de trás. E as duas cavas, tá? Perfeito. Costurou as duas cavas, nós vamos desvirar. Tecido direito no direito. Isso. Tecido direito com direito. Nem precisa usar forro ou nada. Ó, não, não tem forro. E duas estampas, né? Isso. Pra ter o dupla face. Objetivo mesmo. É, exatamente. Aí nós vamos desvirar. Tá. Quando for desvirar, pega sempre da parte maior, puxando a parte menor, tá? Porque puxar a parte maior pra frente vai ser mais difícil. Verdade. Então a gente puxa a menor pra frente e a menor pra cá, tá? São essas dicas que às vezes parece óbvio, mas na hora de fazer... Faz diferença. Então você fica dois dias lá só pra desvirar o vestido. Verdade. Tá? Desviramos o vestido. Ó, que bonitinho. Desviramos o vestido. O que nós vamos fazer? Tem quase nada de costura. É muito rápido, né? Desviramos o vestido, nós vamos juntar aqui, ó. E a gente vai costurar as duas laterais dele. Tá? Perfeito. Então, costurou as duas laterais. Ele vai ficar assim. Tá. Ótimo. Nós vamos abrir ele inteiro. Ó, abrir ele inteirinho. Junta essas duas partes aqui, ó. Uhum. E a gente vai passar a costura aqui, deixando aqui na frente dois dedos abertos. Tá. Tá? A gente deixa dois dedinhos aqui abertos. Tá? Passou a costura, deixou os dois dedinhos, a gente vai desvirar ele. Uhum. Desvirou. Ele tá assim, desvirado. Certo. Tá assim, desvirado. E a gente vai passar um pês-ponto na volta toda. Dá um acabamento. Já pra... E pra fechar também a abertura. Boa. Acabou. Tá pronto. Tá pronto. Como que você vai fechar esse vestido? A gente vai colocar um botãozinho de pressão aqui atrás, ó. Sim, porque daí tem que ficar prático pra criança, né? Isso. Aqui, ó. Pra quem for trocar o lado. Então, colocou o botãozinho, é fácil dela puxar, colocar, né? Pode ser um velcro também, se a mamãe preferir, né? Dependendo do tamanho da idade da criança, o velcro é até mais recomendável. Pra gente encerrar, só faltam as meias, né? Exatamente. Tá aqui, ó. Aí, as meias, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o próprio molde do corpinho e vai riscar os pezinhos. Que material é esse? É uma malha-punho. Tá. Ó, ela tem elasticidade. Ela é caneladinha, uma malha-punho canelada. Tá. Então, a gente vai riscar, vai costurar aqui a volta. Esse tecido tem bastante elasticidade, não precisa recortar com a tesoura de picotar. Só costurando, recorta normal, deixando a margem. Desvira e encaixa. E encaixa no pezinho. E já está pronta a boneca. Já está pronta a nossa boneca. Que fofura, Iria, adorei, viu? Parabéns. Você já tinha se apresentado em programa de televisão, né? Eu fiz, né? Eu fiz, eu dei um curso. Eu sou. Então, você já está craque, já. Eu saiu super bem. Eu dei um curso já, né? Mas eu fiquei um pouco nervosa, estou suando bastante. Não, mas a primeira vez, a próxima vez, não vai acontecer nada disso. Isso mesmo, adorei essa frase, a próxima vez, eu adorei. Mas você já ficou super à vontade aqui, a gente está passando seus contatos. Para todo mundo seguir, te acompanhar, vão mostrar as outras peças também. São lindas, para quem quiser aprender mais com você. Muito obrigado, viu? O espantalho e o canguru têm aula gratuita lá no... Que legal. No meu Instagram. Muito lindo. Eu quero te dar um presente antes de você se despedir. É um livro aqui? É um livro, eu sou coautora desse livro, junto com mais 16 mulheres incríveis, fala sobre empreendedorismo no artesanato. Que legal. É bem bacana mesmo. Que você também me deu uma caixa de bombons aqui, ó. Delícia, obrigado. Eu que agradeço. E esse livro aqui, você também pode. História de mulheres que ousam transformar seu artesanato em um negócio lucrativo. Olha que legal, hein? Parabéns. Obrigada. Parabéns pelo livro. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui nesse livro e fico muito feliz que existam livros como esse, focado mesmo para as artesãs, que é sempre tão importante a gente falar sobre esse assunto. Podemos falar mais também aqui no nosso programa, a gente sempre abre espaço. Obrigado. 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 Obrigado.